Fala galera, beleza? Aqui é o Guto22 e hoje eu vou mostrar pra vocês o site do CSGO Magic que agora virou Magic for the win, Magic FTW eles não aceitam mais skins de CSGO, por enquanto e hoje eles aceitam skins de PUBG que não tem o trade ban dos 7 dias e fica mais fácil pra todo mundo então bora lá, a gente tá com 400 dólares vamos tentar subir esses 400 dólares, tentar chegar nos 500, por aí, fechou? então bora lá, vamos começar com 23 dólares e vamos até 2x aqui mesma coisa de antes galera, o site continua igual só que agora, só com skins de PUBG então bora lá até o 2x vai, vai, vai boa garoto chegamos em 420 dólares beleza, vamos ver quanto que vai dar o crash bom, crashou em 209.18x então vamos colocar 40 dólares e vamos mais safe agora galera vamos sair no 1.10 ae, fechou 428 dólares vamos ver até onde que vai agora esse crash 3.43 3.43 bora vamos até 1.5 agora bora beleza beleza, 1.5 já estamos com 450 dólares e essa próxima aqui a gente vai dobrar vamos dobrar agora, chegar até 2x vamos 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 enquanto não está indo só para dizer o site do CSGomed ficou um tempo fora do ar por causa do trade de banho e agora eles voltaram e agora eles voltaram com skins de PUBG a todo vapor galera crashou no 1.48 então vamos colocar e vamos sair safe aqui no 1.2 130 dólares e vamos até 1.2 beleza beleza estamos com 450 e vamos apostar mais uma só beleza vamos apostar agora 66 dólares e vamos sair no 1.5 40 0.5 era isso então galera o CSGomedic voltou como Magic FTW bora lá para o vídeo então vamos lá Vamo ai, vamo ai Bora, galera Caverna nada Nada a meio Tá bem pra bem então Tô solão aqui Tem B, tem B, tô morto Vou pra lá em Ah mano Tô no Mercado já Um pro L, um Edward Peguei o Edward Tô partindo do Mercado Tá Um Bomb Tomei o Mel Vamo, vamo Morreu Na boca do Mercado Vou pegar Peguei, peguei Em cima, em cima Em cima, tapete Linda GW Ensina mano, ensina A mina tá grudando Não, e o EC2A aqui fazendo a diferença Que isso mano, só Headshot Não interessa quanto é Mas o que interessa é que você mandou, querido Obrigado mesmo Microfone ativado O cara diga o caverna Rodeia, rodeia Um palácio galera Tá, mira aí embaixo Palácio morto tá um cara, tem dois palácios Eu saio do meio Mais um meio Tem um cara meio, tem um cara meio Me deu mel aqui O cara vai me caçar velho Tá na direitinha, tá na smoke Tentaram um pezinho janela aqui, bem sujo mano Moscou Moscou, Moscou sim Peguei o L, peguei o L Boa Não, é você Ah, estou base CT ferido mano Muito ferido Ah, o cara tá lá atrás do palácio É palácio caverna guys Tá bom Tem um cara com um de vida galera Palácio na laxa Palácio Certeza brá? Aham Certeza Morrer na flecha então E aquele dia lá no Pug E o cara matou o nego na smoke mano H.I.B Tem rato GG Tem, tem Tá recuado Na escada Não, foi na base TR que cê viu O spot Nada meio Mira o rato G Agora Ah, um meio passou agora Esquina Certeza que ia ter rato Sim mano Carroce e rato Carroce e rato Carroce e rato Um B B na boca Mais de um Não né Três Os cara tava sem bomba mano Toda a casinha seca Tão um cara Um arma que foi plantado Com as armas também Carroce e rato Não pode ser taken Não pode ser taken De quantas vezes você fizer a stream por dia, quantas horas... Quanto mais vezes você fizer a stream, mais rápido você vai pegar a parceria, velho. Tem caverna? Colocou a passagem. Vamos ver. Olha, tem carroça aí, velho. Não passou carroça ainda. Tô rodando o ar já, mano. Mas tem no meio, velho. Tem no meio. Porque ele mortou a skin. Caverna, desmocar o set e cabecinha, velho. Colocando a smoke. Morrendo a smoke, velho. Tá a cabecinha na terra. Tá bom. Ficou pro CP. Tem algum fresta aqui pro plant. Tá bom. Tá plantou. Um fogo, fogo. Tá, eu tô costas, velho. Tem um fogo, tem mais. Linda. Pro jungle. Guardar up, Guto. Sem colete. Sem kit. Tá bom. Tem kit no meu corpo lá. Pra base CT. Peguei o palácio. Tem um jungle. Hum, não deu. Cabecinha, caiu. Sanduíche. Quando tu vo liga, pode passar ele. É, SPA. Fizeram bomba aqui. Tem Kaverny. Tem o Tetris, eu acho. Tem o Tetris, eu acho. Tem a areia. Alp no palácio lá atrás. Rato 1. Rato 1. Rato 1. O cara entrou no link, galera. Saiu da B. O B foi o Tetris. Entrou o Tetris já no AUK. Tchuuu. 2. 3 cara por meio, véi. 2 pra liga. Carcado. E o maluco cadeira. Me caçar aqui na B. Tá. Pev em B é bom. Mira L. Tem L, tem L. Mira o L, Chiba. Homem has been planted. Estou. Aqui no Edward. Morreu. Boa, tem mercado. Tem uma porta aqui já. Tá. Tapete B. Ah, tapete B é meu. Tá bom. Vai comer mercado. Vou mirar mercado agora. Tá. Tapete B. Tem uma bang e meio? Flash, flash é um. Flashei. Tem palácio de AWP. Dois e meio. Tá lá de AWP. Não vou conseguir dar a calma. Tem outro pra cadeira, Goto. Vou smoker ele. Bang e meio alguém? Eu tenho. Eu tenho uma flash e meio. Tá lá no palácio. Banguei uma meio. Liga, liga, liga. Liga. Tá, eu vou pegar. Boa. Só ele? Palácio e C4 da caverna. Fiz uma nova smoke palácio. Fiz uma nova smoke palácio. C4 tá dropado, hein? Olha a costas, velho. Pega. Leozinho, o God, gosta de vir com costas, mano. Caverna 1. Eu não tô olhando liga. Eu não tô olhando liga. Peguei. É palácio, é palácio. A mina, a mina tá palácio. Machina. É uma banho palácio. Fazer uma nova smoke palácio. Fazer uma nova smoke palácio. Pega essa AWP pra mim. Pega. Tá com cara, mano. Tá meio quieto aqui. Tô dentro da caverna. Tem aqui caverna. É palácio. Entrou? Entrou? Eu peguei. Morreu, morreu. Cuidado. Cuidado, liga assim. Ótimo. Tá no palácio, tá no palácio. Acho que tava ali. Bata aqui, hein? Eu acho que eu vi palácio. Acha ou você tem certeza? Você falou palácio? Eu vi uma TR, cara. Tá lá mesmo. O jeito que o Guto vai. Ah, mano. Pera aí, né? Parou. Barulho B pro rato. Tapete B na boca aí, Tiba. Boa. Tem um B. Tem mais. Tem mais, Tiba. Mais um. Pega um palácio. Boa. Entrando na A, ele crava a costa. O time dele entrando não sei aonde, ele tá cravado num pixel nada a ver e consegue matar, velho. Paulo Paulo é o cara, mano. Sempre cravado na hora certa, velho. Eu lembro até hoje de um 2x2, Paulo. Vou bangar boa por cima aí, velho. Na overpass. Que tava você e um cara vindo pelo fundo. O cara do seu time trocando com o cara da rua. Eu abri e você tava cravado lixeira, mano. Nossa, fiquei muito puto, velho. Vocês dois de TR vieram do fundo. Vocês trocando tiro com o cara da rua. Eu apareci lixeira, você tava cravado lixeira de AWP, mano. Nossa, mano. Esse round, eu falei, não é possível que o Paulo e o Paulo tava cravado, cravado na lixeira, lixeira, mano. Vou fazer pulo no Eric. Perroi. Olha com a passagem aí. B, 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 B tem, velho. Ok. Tá aí, tá aí, Chiba. Tá aqui, tá aqui. Ele cavou. Fodeu, Guto. Fodeu. 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 Fodeu aqui na B, velho. Pode ser caído já. Pegou AWP. Bangaram. Boa. Pegou AWP. Boa. Era o cara que tava B. Tapete B. Vou flechar uma no tapete. Pego. Não tá aqui, não tá aqui perto. Mano, ele tem que tá cruzinha então, velho. Fodeu. 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 Bapeu aqui na castanha e ele volta B. Dó. Fodeu. Tem B. B, 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 B. Fodeu. 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 Passou. Outro. Ai, dois, três, três. Bombe, bombe, bombe. Mano. Merda, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Eu tô indo pra... Um van. Dobro. É, já. Modinho não tinha, tá? Tô mirando, tô mirando. Tô na direitinha do palácio. Sai do meio. Tá bom. Dois, 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 dois. AWP e AK na direita. Vou abrir aí porque eu sou louco. Ah, GW. É isso, mano. Caverna, eu acho. Não, 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 não. Tão aí. Tá caverna ainda. Entrou, liga, 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 liga. Ah, palácio. Vindo L. Vou pegar o L. Gravada, passada do fogo. Focaram muito no fogo, né? Cabecinha. Vai ter um jungle, tá? Tá. Mano, vai ser osso esse back meu aqui, velho. Quer guardar, velho? É. É a boa, velho. Esse backup aqui vai ser osso. Eu vou ficar sujo, né? Pode ter um cara nas minhas costas aqui no L. Caverna 1. Meio caverna aqui. Meio caverna aqui. Para meio. Tem palácio. Linda, G. Olha só. Não passou. Trava aí. Eu vou mirar mesmo. Vou girar base. Ah, o Braga já tá. Trazendo smoke. Vem na saída do palácio, Braga. Tocou o meu metro? Linda! Tem uma palácio... a caverna outro ninguém sabe eu miro vou tiro de álcool? a ligação é minha aqui o cara tá sentado no sofazinho deixa o cara sentado ali deixa o cara sentadinho com medo que vou ser operado ele só vai passar nas suas costas se ele marotou L foi mercado base CT mano, muito difícil 2 cavernas 2 cavernas tá meia vida um de vida ah, básico pega o P, básico será? vou ativar a cavern vou ativar a cavern uma passagem tem falasso tem B B mais um mais passando passando van caiu caiu bombe bombe moj o cara moscou velho morto fact serial eu uso o monitor xl2540 eita eu tô lá tem um tapete ela tá suja é, leogod é complicado cuidado mano eita eita pangar? pangar? não, não, não não não, então tá de boa tira ratos daí só tira a cara se passar meio eu te aviso não, não tem caverna tem como que eu ct cabecinha eu tô na nilba nada, nada, nada não tô mirando não tô mirando nada, ratos peguei tetris , dois, dois pa... peguei um Seguei um Palácio, Guto Taverna de Alp Vou bangar ele Voltou, voltou Peguei um Vai pra esquerda Alp, lá na esquininha Galera, eu tô indo caçar na base TR Se der aí, segura Segura o game que eu tô nas costas É mesmo, Guto Meu Deus, velho Segue pra vocês Faz o walk até ver o cara Viu o cara, eu vou bangar Espera Jack, espera Espera o time Jack Rato parece, ou é L avançado ou é rato Rato nada Junta, espera, vocês dois da frente Espera os dois de trás Ta voando parece Vai Banguei Banguei duas Banguei L Sombra Peguei Sombra Só planta, só planta G, padrão Isso, isso Mercado Melhor no L galera L é meu Comeu Dois mercado Dois mercados Dois mercados Dois mercados Dois mercados E esse bomb aqui Boa Boa Da sombra LHs todo mundo, não mata ninguém, tá barro. L, L morto. Bomb, bomb, nossa. Morto, morto. Peguei o L. Pode ir, pode ir. Plantei, padrão. Saiu, Mercado. Mercado miado, saiu. Tá na minha minha daça. Nossa, a umpzinha aqui tá difícil, mano. Tá difícil segurar, mano. Passa L, ele lá na cadeira, velho. Mano, isso que eu falei pro GW passar L, né? Muda seu nick aí, G. Coloca GW God. Não, põe GS, mano. É, porque é GW, GS God. GS, mano. Vai ser 4, Liguto. Ah não, ah não. Nossa, mano. Droparam a C4, mano. Galera, galera, vai ser stack nesse bomb, mano. Tô sentindo o cheiro. Tem que entrar, galerinha. Dois, dois, dois. Dois na Nilba. Nossa, mano. Peguei uma 9 smoke. Eu faço base, eu faço base. Vou fazer nip. Então bora, guys. Sem medo de ser feliz. Calma, calma. Tem mais um smoke que a gente tem que fazer. O Tiba fez, o Tiba fez. 3B, volta, volta, volta. Volta, caralho. Tamo voltando. Banga aí, banga aí, Jack. Banga aí outra, mano. Se a B é sua, a B é sua, mano. Estamos batendo em retirada. Se tiver aqui no rato, eu vou ficar muito triste, mano. Eu quero um L agora. Ó, tem L, tem L de Colt. Vou morrer pra passar do mercado. Não, não morri. Vai até upline. Não morri plantando, não morri plantando. Linda, garoto. Não, não, não. Cravei, 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 cravei. Cravei e mercated, mano. Cravei e mercated. Um L. Cravei e mercated. Nossa! Vem o... Passou, passou a forest. Um L. L, L morto. Ai, o Jack. Tem uma areia. 2B aqui, galera. Pode ir meio aí, rápido. O L tá junto com o B aqui, velho. Um P na caverna, avançado. Passei, passei L. Peguei o... Peguei o Edward. Peguei o B também, velho. Ai, que tarde. Tem bagu... Não, 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 não. Eu não faço isso na live, viu, G? Eu não faço isso na live. Eu não faço isso na live. Mas fizeram isso com o GW. Ô GW, eu vou falar o seguinte que você vai fazer agora. Eles tão forçados. Você vai só colar em mim e vir palácio. Só cola. Cola em mim. Não vai dar muito ruim. Não vai dar ruim. Só cola em mim, velho. Sem medo de ser feliz, velho. Cola, cola no pai. Cola no pai. Em cima do palácio, eu acho. Caverna. Em cima, laje, laje, laje. Caverna, caverna, caverna. Ai, faltou a mirinha. Mano, o que que os caras tão fazendo stack A? Os caras tão forçados stack A, mano. Eu pego tomando tiro das costas do palácio. Eu matei dois. Eu matei dois. Mano, que isso? Eu matei dois cavernos e falei, mais dois. Você vai pro palácio, tem três. É a conta básica, mano. Matemática, 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 velho. Mano, cinco A? Jack, 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 ó. Aquela entradinha, mano. Fluir. Aquela entradinha, fluir. Fluir. Vamo, vamo. Linda, mano. Agora é jungle. É jungle. Papai passou. Morreu, morreu. Papai plantou. Plantou no fogo. Ó o GW. Ah não, GW. Piu, piu, piu. Vem, piu. Ae, piuzinho. Vem, piu. Vem, piu. Vem, piu, vem. Num piou, morreu, velho. Vem. Scout. Scout janela. Passei pro L, galera. Tem um pro areia aqui. Cês tão matando, eu não tô nem comunicando, velho. Eu peguei o piu pulando o van. Base, base, base. Base, base. Cheguei base. Eu escutei esse cara base aí, velho. Deu o facado, mano. Django. Dentro da janela de scout. Ah não, velho. Meado. Peguei o base. Ah, eu sei, eu sei. Ah não, Mary Cat, mano. Eu dei um tiro. Eu dei um tiro, mano. Vai lá, Django. Vai lá. Pega a bombinha aqui. Pô, vem aí. Sem dificuldade, velho. Tá pra acabar logo. Não, se perder esse round eu vou quitar. Pega a K, Braulio. Tá miado, velho. É ela, pô. É ela. Tá onde? É, tava aqui, hein. Não sei se... Mano, ela tá miada e ela tomou um tiro de AK. Boa. Tadinha da Mary Cat. Mary Cat. Tadinha da Flashback. Tadinha da Flashback. Tadinha da Braulio. Tadinha da Caverna, guys. Janela. É... Django. Dava ter palácio aí outro, viu? Cabecinha. Tem nada ninja. Viu pra liga. Mano. Que isso, nossa. Django. Django. Morreu, morreu Django. Lá na B, lá na B. Show rato. Plantei. GG, mano. Cê vai sair, Braulio? Cê vai sair, Braulio? Tadinha. Preferindo Tadinha Tadinha do Instagram.